Olá pessoal, meu carinha do YouTube aqui em Fala com vocês, é o Kalango, estou fazendo mais um vídeo com vocês para o canal E hoje pessoal, estou aqui jogando pela primeira vez Te Alias pessoal, sim pessoal, te Alias aqui para o canal pessoal, sim, consegui Finalmente demorei, mas é isso pessoal, está aí o motivo porque eu não consegui postar vídeo, os vídeos diários Mas é porque eu estava tentando configurar o meu computador pessoal, para eu poder fazer esse vídeo aqui para vocês Pessoal, jogando Te Alias, e bom pessoal, para que vocês já estão percebendo Eu estou com o Ultra Rápido, mas não o Ultra Rápido Te Alias, mas o Ultra Rápido com mod Que é o Ultra Rápido JP, JP Jurassic Park pessoal E olha só essa skin pessoal, olha aqui pessoal, olha esses pelinhos na cabeça, que da hora né pessoal Muito da hora né, e bom pessoal, estou no servidor realismo, eu vou dar só uma jogadinha aqui, ver que o nosso encontra Dá uma zoeirinha, e é isso pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, porque demorou muito pessoal Para eu estar conseguindo fazer esse link para vocês Para eu estar gravando nessa qualidade, e olha pessoal, olha esse aqui pessoal, nessa qualidade e no mapa de neve Para lembrar um pouco de mais cores de domínio né, que para quem não sabe, os Ultra Rápido estavam na neve né Que bom, vamos dar uma corridinha aqui Para quem não sabe, para quem não sabe, eu não sei de nada no Te Alias, essa aqui já é a 20, já é a 20 vezes que eu jogo A 20 é a 20 é a 20 vezes que eu jogo, e é isso pessoal, vamos dar uma corridinha aqui Porque a gente é outro né, a gente pode correr a vontade Que bom, deixa eu ver se está com som no jogo Eu acho que está, está gravando, está gravando Tá, só bora pessoal, bora, 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 bora Dá uma corridinha aqui E só bora Aqui na frente pessoal, tem um laguinho Que eu estava aqui com Ai ai, nossa, que susto Não, se eu fosse outro dinossauro, eu estava já fui GF aqui, tá ligado E bom Pessoal, eu queria mostrar os ungidos né, mas Aqui é Tais, esse aqui é ser do Realismo né, e você sabe como é Vocês viram isso né pessoal Tá bom, vamos dar uma volta aqui Ah, vamos clarejar aqui pessoal Primeiro Deixa eu ver, faro já Olha, eu tenho uma água vindo Tá, deixa eu olhar um pouco para baixo Para eu não morrer Já está ficando de noite Pessoal, o bom da noite é que eu não preciso usar a visão noturna Porque daí fica muito bom Porque o mapa de neve, ele é bom por isso pessoal O mapa de neve Tá, vamos correr aqui Porque tem um mago bem ali na frente E vamos ser esse aqui, coisa nenhuma Bom pessoal, ah, quer saber, vou mostrar o surgido Eu não tô nem aí Ó, deixa eu ver a visão noturna Porque eu não sei se eu não sei se eu não é um M Aqui ó Um, um eloquilização pessoal Olha que legal Agora o 2 que é amizade Agora o 3 que é ameaça E o 4 que é socorro Eu tenho 5 Eu não tenho 5 E eu tenho a mensagem Beleza pessoal Tá, vamos dar Cadê? Cadê? O água? O água estava aqui para baixo Vamos dar um quadrinho aqui E bom pessoal Espero que vocês gostem dessa série Que eu posso trazer para vocês GTA Eu posso trazer Pet of Titus pessoal Eu também tenho Pet of Titus Graças a um amigo meu Juninho Pra quem não sabe Juninho é um amigo meu Tá aí o canal dele Quem quiser E aí Tá lá na aba de canais No meu canal Se inscreva lá Que o cara é muito gente boa pessoal Pessoal Porque eu não trago preto ofitadas Porque meu PC não roda né pessoal Aquela coisa E vamos Parejar aqui de novo Que eu já Ah, é aqui ó Tá, só bora Bora, 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 bora E tem 76 pessoas No servidor pessoal E é isso Quando eu chegar lá no lago Eu volto aqui vocês pessoal Tarde e noite Consigo enxergar quase nada E é isso pessoal Vamos olhar Vamos ir ali para cima Eu acho que ali para cima Deve ter coisas Nossa Véio Descultado alguma coisa aqui pessoal Vamos dar um corte aqui Se acontecer alguma coisa aqui Eu volto com vocês Nossa Nossa Vou dar um corte aqui Você tem o controle Deu habilidade Auto-replight aqui Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho.